Temos que impedir o paradigma fatal. Não se eu puder impedir, Paulo Gazola. Eu sou o Super Gazola, o Justiceiro. Viva o mestre Paulo Gazola! Controle do caos. Colisão do Titanic. XI, fudeu. Gazola, não. Paulo Gazola. Paulo Gazola. Gazola. É o raio azul. Gazola. Que vai de norte a sul. Gazola. É o mais velhóis que há. Lá vem com todo o gás. Pão, nu, gazola. Pão, nu, gazola. Gazola. É o raio azul. Gazola. Que vai de norte a sul. Gazola. É o mais velhóis que há. É o mais velhóis que há. É o mais velhóis que há. Caralho. 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 Tá queimando a bunda. Eu estava te esperando. Como assim? Quem é você? Você não é o Papai Noel? Meu nome não tá na sua listinha de crianças boas? Ah. Sim, sim. Eu sou o Papai Noel. E por que você não está vestido de vermelho? Porque se não vem um touro correndo atrás. Entendi. Mas e aí, cadê os biscoitos de Natal pro Papai Noel? Não deu tempo de fazer biscoito, mas eu fiz bolinho. Show provar um. Porra, vai tomar no meio do seu cu. Esse negócio é ruim pra caralho. Eu vou dar o fora daqui. Espero que você tropece numa pedra, caia num rio e morra. Meu Deus, quanta neve. Deve ser Natal. Que estranho. Eu juro que o último Natal não faz nem dois meses direito. Mas tudo bem. Aonde será que está o Holy Wugged? Eu podia jurar que ele estava comigo antes da explosão do Titanic. Será que ele também caiu? Alguma mentira daqui, porra, caralho. Cara, você tá bem. Acho que peguei um resfriado. Mas você não tem pulmão. Você também não vai ter, se continuar enchendo o saco. Não vamos brigar de novo, cara. É Natal, tempo de confraternização. Verdade. Se bem que a gente acabou de explodir um cara jogando o Titanic em cima dele. Isso é um detalhe irrelevante. Agora que você falou, essa neve realmente está estranha. Não é gelada. É porque não é neve, são as cinzas do que restou daquela explosão. O Luffy estava lá dentro. Não chore, Gazola. O Luffy está num lugar bem melhor agora. Realmente, ele era um cara muito bom. Quero dizer que as cinzas devem ter voado pra Las Vegas ou algo assim. Você não pôde fazer uma magia pra reviver ele. Posso tentar. Eu só preciso de uma cinza pra extrair o DNA e regenerá-lo. Aqui estão algumas cinzas, espero que seja do Luffy. Transferindo energia regenerativa. Essa não, não era o Luffy. Era o Eric, o dono da Google. Eu regressei dos mortos, e me vingarei, Paulo Gazola. Rolly Uguide, o que você fez? Eu tentarei segurá-lo por um tempo, vá buscar ajuda. Eu não te deixarei sozinho, Rolly Uguide. Podem chamar quem quiser. Eu estou mais forte agora. Nenhum Paulo Gazola irá me deter. Então, quem sabe dois. Mas não pode ser. Você. Sim. E agora que um negócio fica louco. Um segundo Gazola do futuro. Meu maior pesadelo agora em dose dupla. Dose dupla e dose pesada. Triângulo do poder gasolístico. Maldito Paulo Gazola. Dessa vez não sobrou uma cinza dele pra contar história? Pois é. Gazola, aproveite seu futuro. Vai ser o máximo. Eu só estou triste que hoje não é Natal, já que a neve era falsa. Mas hoje é Natal mesmo, cara. Ué, mas a neve era. Não tem neve no Brasil, seu retardado mental. Porra, Feliz Natal então, cara. Vamos pra casa e vamos cair de boca no Peru. Demorou, só se for agora. Cabraldo, o que está fazendo agora? No Natal passado você salvou minha vida. Nesse Natal eu estou retribuindo um favor. Feliz Natal. Uma máquina do tempo. Você estava tentando construir uma. Então eu fundi seu projeto com a tecnologia do meu Evangelion e terminei ela pra você. Bora fazer um teste drive. Bora, mano. Próxima parada. Quatro minutos atrás. Ué, como assim? Para agora. Fουμε dois juntos humoros. Enquecendo su island. E. Tempo towels. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau, tchau. Nenhum Paulo Gazola irá me deter Então quem sabe dois Mas não pode ser Você Sim E agora que o negócio fica louco E é muito, 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 muito rápido Na velocidade do som Tudo curtindo de montão Cada vez uma surpresa Não pode enganar Com essas coisas